Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou responder a pergunta do William Henrique sobre as transferências dos militares. Então William, muito obrigado pela sua pergunta, tá? Eu lembro a você que eu já fiz três vídeos aqui no canal falando sobre transferências, então é importante que após esse vídeo você veja esses outros vídeos também, que tem muita informação, tá? São três vídeos bem grandes mesmo, onde eu trago diversas informações sobre esse tema, tá? E eu vou responder a tua pergunta aqui, ó. Ele perguntou o seguinte, Tenente, como acontecem as transferências dos militares do ponto de vista financeiro e mecânico da situação? Militares que têm casa própria, como ficam os móveis, carro, como ocorre o translado dos familiares com a esposa, filhos matriculados em colégio militar têm transferência automática para o da região de destino, e para finalizar, é comum o exército atender o desejo do militar de servir em local específico, tá? Então, são várias perguntas, vamos dividir ela em partes aqui. Como que acontece essa transferência? A transferência é o próprio militar que realiza, então o militar quando vai ser transferido ele tem direito a uma ajuda de custo, e essa ajuda de custo visa custear, obviamente, como o próprio nome diz, custear o valor referente à transferência do militar. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui transferido lá da Amã para Imperatriz, no Maranhão, tá? Eu recebi uma ajuda de custo. Na época, essa ajuda de custo foi algo em torno, se eu não me engano, de 35 mil reais, entre 35 e 40 mil reais, eu não me recordo especificamente o valor. E, com esse valor, eu tinha que me virar ali para levar os meus pertences, meus bens. O militar sempre recebe uma transferência. Essa transferência, ela é calculada de acordo com a distância que o militar vai se deslocar e de acordo com o posto e graduação do militar, tá? Então, por exemplo, se o militar, se um tenente vai ser transferido de Recife para o Rio de Janeiro, e outro vai ser transferido de São Gabriel da Cachoeira para lá para o Rio Grande do Sul, quem vai receber mais é o que vai se deslocar por uma distância maior, tá? E o leve em consideração o posto e graduação. Então, se um militar, se um tenente vai ser transferido de Recife para São Paulo e um sargento, um terceiro sargento, vai ser transferido de Recife para São Paulo, quem vai receber mais é o tenente, porque uma das coisas que a transferência leva em consideração é o soldo do militar, tá? Outra coisa também, se o militar for casado, ele recebe um valor a mais. Se ele tiver filho, ele recebe um valor a mais também. Se ele tiver carro, ele recebe também um valor a mais para custear o deslocamento do carro, tá? Mas é o militar que tem que correr atrás. Normalmente, o militar contrata uma transportadora para levar os bens dele. Às vezes, ele leva uma parte das coisas dele no carro e o restante vai de transportadora. Às vezes, ele manda tudo de transportadora. Às vezes, o militar vende tudo que tem e vai só com a roupa do couro e só com algumas coisas para o local de destino e, quando chega lá, ele compra novas coisas, tá? Então, isso vai depender muito. Se o militar, e aqui é outra parte da sua pergunta, se o militar tiver casa própria, os móveis, como eu falei, ele pode levar ou ele pode deixar, ele pode alugar o apartamento dele imobiliado, ele pode vender. Se ele tem casa própria, ele pode vender a casa dele ou deixar de aluguel, tá? É uma opção. E aí, cabe ao militar ter o discernimento de que se vale a pena ou não comprar uma casa própria, se já está no momento de comprar uma casa própria. Eu fiz vídeo aqui no canal sobre se vale a pena ou não para o militar comprar uma casa própria, tá? Dá uma procurada aí. Já falei aqui como ocorre o translado. Com relação ao colégio militar, não necessariamente o militar vai ser transferido de um lugar para outro e essa transferência do filho é automática, tá? Se não tiver vaga lá no local de destino, realmente não ocorre de forma automática essa transferência, tá? E você perguntou, por fim, aqui se é comum o exército atender o desejo do militar. Quando o militar vai ser transferido, ele preenche uma lista de prioridades. Ele coloca lá, minha primeira prioridade é tal local, a segunda é tal, a terceira é tal. O exército, dentro da sua necessidade, vai movimentar o militar para os locais, tá? Por exemplo, e alguns militares eles têm prioridade. Por exemplo, os militares que estão servindo em guarnições especiais, tá? Então, o militar ele está servindo lá em Barcelos, no interior do estado do Amazonas. Então, é um militar que está servindo num local de difícil acesso, um local, uma localidade especial, normalmente ele tem prioridade perante outros militares que estão servindo em locais mais bisurados, vamos dizer assim, né? Então, se só tiver uma vaga para tenente lá em Natal e um tenente que está servindo lá em Humaitá e outro tenente que está servindo lá em Brasília querem ir para esse local, tá? Normalmente, respeitadas outras características, normalmente dá-se prioridade para o militar que está em uma localidade especial, tá certo? Mas, não é só isso que é levado em consideração. Tem outras coisas também que são levadas em consideração na hora de escolher para onde que o militar vai servir, beleza? Então, é isso aí, Williams, espero que tenha clareado um pouco mais a sua mente, não deixe de ver os outros vídeos que eu gravei sobre isso e não deixe de me seguir também lá no Instagram, Thiago Henrique Underline Elite 1000. É isso aí, fé na missão, até a próxima!